Para este Cora recebeu hoje mais um encontro de janeiras, o 21º, naquilo que é uma das tradições mais ricas e bonitas do cancioneiro popular corense. É importante manter vivas estas tradições e acaba por unir as pessoas da freguesia em prol destas atividades e acho importante, acaba também por unir o Conselho e todas as associações e grupos aqui. Acho que é muito importante para as associações, é importante também manter as tradições vivas e também unidas e acho que é uma tarde bem passada aqui no centro da vila. É ótimo, é agradável, o convívio, a música, tudo. Gosto porque é uma satisfação representar a nossa associação, posso dizer que sou o fundador e participo sempre naquilo que posso. No total, cerca de 300 elementos entre cantadores e músicos proporcionaram o som, o tom e o colorido ao 21º encontro de janeiras. O que se pretende é com este evento trazer também as pessoas num dia assim tão sombrio e chuvoso ao centro do Conselho para nos encontrarmos, para aprofundarmos, como disse, o espírito de comunidade, porque obviamente o desenvolvimento faz-se com o sucesso individual, com o esforço individual, mas também se faz com coesão, com união e este evento serve para isso. Como é habitual, os diversos grupos das associações e instituições de todo o Conselho continuarão durante o mês de janeiro a visitar as casas para cantar as janeiras, como é tradição no coração do Alto Minho. Música 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 Música